Para você que está com saudades, gente, eu não sei vocês, mas a festa de São Benedito sempre foi uma coisa muito marcante para mim. Comida maravilhosa, essas festas religiosas, festas regionais, elas são muito importantes, o povo cuiabano é apaixonado por isso. E isso é muito legal, isso prova o quanto a gente tem cultura, eu acho a cultura cuiabana simplesmente linda. Então, eu tenho certeza que se você é cuiabano ou se você veio para Cuiabá há alguns anos, você deve ter sentido falta da festa de São Benedito, que fechava aquela rua ali, comida e show, enfim, eu adoro, gosto de uma festa. E esse ano, por causa da pandemia, infelizmente foi drive-thru, as pessoas podiam pegar a comida, mas não teve aquele evento, aquela festa que é tão bonita, principalmente a parte da procissão. Não teve por causa da pandemia, mas o fotógrafo Pedro Tami lançou hoje o livro Vacilante, que é um compilado de fotos dessa tradicional festa realizada em Cuiabá ao longo dos anos. Olá Juliana, bom dia a todos que estão assistindo aí o Notícias da Manhã. O livro reúne fotografias das festas de São Benedito desde 2014. O material explora a significação e ressignificação das imagens. Nós conversamos com o Pedro, que contou um pouco sobre o trabalho. Através de anos de registro da procissão de São Benedito, super tradicional e que acontece pelas ruas do centro da cidade, e o mesmo percurso da procissão registrado em condições as mais diferentes possíveis, em dias diferentes do evento da procissão. Lançar um fotolivro agora nesse período de isolamento social, como tudo, acabou exigindo um repensar das coisas. A maneira mais interessante encontrada foi criar um site com conteúdo especial para estar mais próximo das pessoas, mas o desejo, a esperança é que o carinho, a proximidade chegue mesmo através das páginas do fotolivro que foi concebido e produzido com bastante cuidado. Olha, parte da tiragem foi doada para bibliotecas e instituições de ensino da rede pública. É com você no estúdio. Obrigada, Gabriela. Obrigada também ao Pedro Tami. Ele me mandou aqui, deixa eu mostrar aqui, ele mandou um exemplar do livro e olha, eu estava conversando com ele ontem. Cada foto que você abre, cada vez que você for ler o livro, ele desperta um milhão de emoções para quem participou disso, para quem tem uma família com crenças, para quem acredita. E até para uma questão de energia, de cultura, é sensacional. A gente disponibilizou ali durante o negócio, dá para ter uma noção. Lembrando que essas fotos, elas foram tiradas com câmera analógica. Não é essa câmera digital que a gente está... não é aquela câmera antiga, sabe? De filme, tirou. Ele mesmo revelou essas imagens. Então, é assim, é um livro com carinho e um trabalho incrível. Parabéns. Que bom que jovens continuam se interessando pela nossa cultura e de alguma forma passando isso para frente. Infelizmente, não vai ter o lançamento físico, mas está aí no site. Galera, olhem, vamos principalmente apoiar os artistas locais. Isso é muito importante, muito importante mesmo. Eu acho que o que faz diferença e o que diferencia uma cidade da outra, uma região da outra, um país do outro, é exatamente a nossa cultura. Então, vamos valorizar essa cultura local. Parabéns pelo seu trabalho. Lindíssimo. Obrigado pelo livro. Sensacional. Fim de semana. Indico. Eu vou olhar várias vezes, porque realmente as emoções que ele desperta é um trem. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Pedro?